Oi, tudo bem? Eu sou a Rose. Esse é o meu canal. Sejam muito bem-vindos ou muito bem-vindas. Hoje eu vou fazer um vídeo bem bacana. Eu cozinhei ovos para ver o tempo de temperatura e a textura que fica a gema do ovo. E eu decidi gravar para compartilhar com vocês, tá? Espero muito que vocês gostem. Um beijo, tchau! Aproveitem o vídeo, tá? Beijão! Os ovos cozinham de fora para dentro. Ou seja, a clara cozinha. Primeiro que a gema. Então a gente tem que cronometrar o tempo de início da fervura e colocar os ovos. Eu vou colocar os meus ovos na minha panelinha. Eu coloquei um pouquinho de vinagre e sal. Não é para temperar os ovos, tá bom? É simplesmente para evitar que a minha casquinha quebre aí dentro dessa água. Bom, então a gente vai começar o nosso processo de cozimento. E eu vou tirar o primeiro ovo aí com 5 minutos de fervura. Depois que eu tiro da água, eu coloco em uma tigelinha com água a temperatura ambiente. Não é para parar o cozimento do ovo. É simplesmente para eu não queimar a minha mão na hora que eu for descascar, certo? Esse ovo eu vou tirar com 7 minutos. Eu coloco dentro da minha bacia. E dali a pouco eu já posso começar a descascar. Esse é o de 8 minutos. E agora a gente vai tirar o de 10 minutos. Esse último ovo que sobrou, eu vou deixar ele cozinhar por 16 minutos. E a gente agora vai ver os resultados. Bom, aí está todos os ovos e eu vou começar a descascar. É extremamente difícil cascar esse ovo de 5 minutos, tá? O de 5 minutos o ovo é mole, a clara cozida e a gema mole. O de 7 minutos, a clara cozida, 2 terços da gema cozida. O de 8 minutos, o ovo é cozido, toda a gema cozida. O de 10 minutos, todo o ovo é cozido e duro. Já o que cozinhou mais de 16 minutos, de 16 para cima, ele fica bem duro. E ele fica com uma peliculazinha verde em volta da gema. Você já reparou? Eu vou explicar para você por que acontece isso. As claras dos ovos, quando elas são muito cozidas, elas têm umas proteínas chamado ácido de enxofre. Que quando em alta temperatura, libera gás sulfeto de hidrogênio. A coloração verde ao redor da gema deve-se à reação entre o enxofre presente na clara e o ferro da gema. Formando o sulfeto ferroso. Então, é só uma reaçãozinha só da proteína da clara e o ferro da gema. Não faz mal nenhum para a saúde. A única coisa é que tem um cheirinho assim desagradávelzinho, sabe? Mas mal não faz. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, tchau e até a próxima. Um beijo, tchau e até a próxima.